A nota de repúdio diz que as declarações do deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, são repugnantes, asquerosas, envergonham o Brasil e enxovalham a política. O texto destaca que, para piorar, as declarações foram feitas num contexto de guerra e dor. Elas lamentam que o fato tenha vindo à tona no mesmo dia em que o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia denunciou o estupro de mulheres ucranianas por soldados russos. E conclamam os partidos a varrerem a presença de homens torpes em suas fileiras. Pedem atenção do Congresso para os projetos de proteção às mulheres e concluem dizendo esperar que o deputado Arthur Duval sofra as sanções políticas cabíveis. A nota é assinada pelas senadoras Leila Barros, procuradora especial da mulher no Senado, e Elisiane Gama, líder da bancada feminina no Senado. Outros senadores também repudiaram as declarações do deputado Arthur Duval em notas oficiais e nas redes sociais. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, anunciou que o colegiado deve votar hoje, requerimento dele, que convoca o deputado para esclarecimentos. Já o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, esclareceu que, apesar da coincidência de sobrenome, não tem parentesco com o deputado.